A Associação Industrial e Comercial de Quatro Barras e Campina Grande do Sul, através da sua presidente Marlida Castro, homenageia hoje 43 mulheres, representante de várias classes da comunidade, seja elas empresárias, garis ou dona de casa, em comemoração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos em 1994. Eu fui a primeira mulher a participar da fundação da associação. Na época, era uma coisa meio imprevisível, principalmente ali porque eu vim de São Paulo, e foi fundada a associação, e eu não sei por que, Carla Sala, o primeiro diretor, que foi o Heitor Carly, me convidou para fazer parte da fundação da associação. Nós montamos a associação, as primeiras reuniões foram feitas dentro da Britanite, que vocês conhecem, a IBT Britanite. Lá dentro, praticamente, nasceu a associação, isso há muitos anos atrás. Bom, sobre a minha saúde, eu quero também agradecer as pessoas que estão, que eu sei que estão pesando, torcendo por mim. Eu já faço um tratamento de câncer há alguns anos, os que eu já fiz, já foram embora, esse que surgiu é o novo, só que essa vez complicou, porque durante uma quimio eu fui infartei. Então, isso piorou a situação para o meu tratamento. Então, agora eu estou tentando me recuperar, me fortalecer, para poder começar a fazer agora seguida a quimioterapia. E são, vamos dizer, eu não sei quanto tempo que eu não posso fazer radioterapia, porque eu tenho só quatro pontos de safena e sete estêmeros. Então, meu coração já está todo remendado, não tem muito mais o que fazer, mas, como disse, eu estou lutando e vou lutar muito para isso. Eu sei que a outra venci e vou vencer essa também. Essa, como eu disse, está um pouco mais difícil em função do infarto que eu tive durante a quimio. Mas, vou chegar lá no ano que vem, vamos estar aqui todas juntas, uma festa bem maior. Já vi que não vai cair em véspera de feriado. Bom, Mara, não tem muito a falar, acho que é a mais homenageada entre todas nós. Realmente, a Marli que mostra essa vontade de viver, essa força que ela tem para lutar por todo, né? É, só que é isso, Marli, a gente só tem a agradecer a você por todo esse momento que você proporciona para nós. Ele pode faltar pelo momento, como disse, todos os dias é o nosso dia. Mas, só que esse que ficou marcado pela história, eu acho que é um dia especial que deve ser comemorado, né? Marli de Castro, você como presidente da associação, mulher guerreira, batalhadora, deixa uma homenagem para as mulheres. Com certeza, todas as mulheres de ambos os municípios, eu desejo que elas continuem a batalhar pelo que querem, pelos sonhos dela, que não desistam nunca, em caso de profissional, em caso de doença, tudo. Gente, não desista. Eu acho que nós chegamos aqui lutando e vamos continuar lutando para conseguir mais, né? Aquilo que a Cleusa disse, muitas mulheres são a rima de família e elas estão dando conta. Então, a todas elas, inclusive as pessoas de idade que hoje não tinha nenhuma homenageada aqui também, a elas que se sintam homenageadas em nome da diretoria, de todos os associados à associação. E aí Imagine all the people Living life in peace You You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You will join us And the world will be as one You I'm a dreamer I'm a dreamer I'm a dreamer I'm a dreamer